Oi pessoal, tudo bem com vocês? No passo a passo de hoje nós vamos aprender a fazer um porta documentos é uma carteirinha super fácil de fazer e muito bacana. Antes de começar esse vídeo já vou pedindo para vocês não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal também. Agora vamos para esse passo a passo que está super legal. Para fazer o nosso molde eu já cortei um pedaço de folha de sulfite de 22 por 14 de altura. Eu vou arredondar todos os cantinhos. Eu vou dobrar ele aqui no meio, posso pegar uma régua e posso pegar também uma tampinha ou algum objeto arredondado e faço a marcação aqui nesses cantinhos. Já fiz a marcação e agora eu vou cortar com uma tesoura. Prontinho pessoal, já cortei e já temos o nosso molde pronto. Pessoal, e essa carteirinha vai ser para uma menina. Então eu vou usar esses tecidinhos bem lindos aqui. Esse de mini florzinhas vai ser a parte do meu fogo, tá? Então eu já cortei ele maior, maior que o meu molde. Depois a gente vai riscar ele aqui para poder posicionar direitinho os bolsos. E para o tecido principal eu vou utilizar esse aqui do unicórnio, que vai ser o tecido externo. E eu cortei ele maior também, não precisa ser tão grande aqui no comprimento. Só cortei maior que eu já tinha esse pedaço um pouquinho maior. Então eu já deixei, tá? Então vamos deixar ele maior. Eu vou lá no ferro agora e vou estruturar esse tecido principal na manta R1. Pessoal, já fui lá no ferro e grudei o meu tecido principal na manta R1. Observem que ele está maior que o meu molde. É assim mesmo. Depois nós vamos cortar nessa medida. Na parte de um dos bolsinhos, eu já cortei o plástico cristal na medida de 15 por 10,5. 15 por 10,5 de altura, tá? Depois nós vamos posicionar esse bolsinho aqui. Então um bolsinho vai ser com plástico cristal. Quem não tiver esses coloridinhos pode usar o transparente também. Para o outro bolsinho eu vou fazer no próprio tecido do unicórnio, para ficar bem legal na parte de dentro. E esse daqui tem a medida de 15 de largura por 20, 24, peraí, só confirmar. 24 centímetros de comprimento, tá? Por 15 de largura. Já fui no ferro e vinquei a parte do meio aqui para formar o nosso bolsinho. E aí não vai precisar de estruturador. Pessoal, primeiro de tudo eu vou pegar esse tecido que nós marcamos aqui com o ferro na parte do meio. E vou fazer uma costura com um pé de máquina ou um centímetro, só para fazer o acabamento. Vamos lá. Eu vou fazer com um pontinho menor. É só para fazer o acabamento mesmo. Prontinho. Acabamento do bolsinho, do primeiro bolsinho já está pronto. Para o outro bolsinho eu vou utilizar o viés boneon, pode ser qualquer tipo de viés que vocês tenham aí. Pode até ser o viés também, vocês podem fazer o viés do próprio tecido que fica bem bacana. Aqui, pessoal, já vou pegar um pedacinho do meu viés, vou vestir aqui na parte do plástico cristal. Deixa eu colocar uns clipezinhos. E vou passar uma costura para fazer o acabamento desse bolsinho. Prontinho. Primeiro acabamento com o viés já está pronto. Agora, eu vou pegar o meu zíper e também vou fazer dessa forma. Vou vestir esse acabamento da parte de cima, vou vestir aqui no zíper, certo? Vai ficar dessa forma aqui. Prontinho, pessoal. Vai ficar desse jeito. Certo? Agora, eu faço uma costura aqui para prender esse viés e esse plástico aqui no zíper. Acabamento feito. Agora, eu vou abrir o meu zíper nessa lateral. Vou cortar um pedacinho dele na diagonal e já venho com o meu cursor, tá? Chego até aqui, empurro ele para dentro e puxo. Pronto. O cursor já está no lugar. Na parte de dentro, fica desse jeito, pessoal. É assim mesmo. Já vou cortar esse excesso de zíper, né? E viés. E o bolsinho, o outro bolsinho já está pronto. Observem que aqui na parte de cima, não tem costura. É assim mesmo. E agora, temos dois bolsinhos. Esse aqui de tecido e esse aqui com o zíper. Pessoal, no tecido, que é a parte do nosso forro, eu vou riscar o nosso molde aqui na parte da estampa. Desse jeitinho. Aqui na parte do molde, nós vamos dar uns piquezinhos no meio desse molde. E olha por que que nós fizemos esse pique, ó. Ele ficou com essas marcações. Aí, eu venho com ele aqui novamente, onde nós já riscamos o molde. Posiciono ele direitinho. E faço, ó. E faço essa marcação aqui. Aqui no meio, ó. Fiz a marcação pra encontrar o meio mesmo. Pessoal, já temos a marcação aqui da parte do meio. Agora, eu vou pegar a caneta fantasminha e vou ligar esses dois pontos, tá? Pra encontrar o meio dessa peça. Ó. Fiz a marcação bem forte aqui. E agora, o que que a gente faz? Eu vou marcar um e meio pra cada lado. Um e meio pra este lado. Viro aqui o meu tecido. E marco um e meio para o outro lado. Esse daqui vai ser a posição dos nossos bolsinhos, tá? Só afirmar aqui. Pronto. Já temos essas marcações. E olha como ficou. Certo? Agora, o que que a gente faz? Eu vou pegar esse tecido. Esse bolsinho, né? Que é o tecido que tá do unicórnio aqui. Vou posicionar em cima dessa marcação. Em um dos lados, tá? Vocês vão escolher qual lado vocês querem. Ó. Eu vou escolher esse lado. Vou ajeitar aqui direitinho. Ó. Já tenho a marcação aqui. E vou posicionar os meus bolsinhos aqui. O meu bolsinho, na verdade, né, gente? Só puxar aqui do lado. Agora, o que que eu faço? Faço uma costura aqui nessa linha e aqui nessa linha. Porque tem a marcação do nosso molde. Deixa eu só puxar mais o zoom. Ó. Faço a costura aqui e depois aqui. Vamos lá. Fiz a marcação. Agora, do outro lado. Pronto. Já temos um bolsinho, certo? Deixa eu abrir mais a imagem aqui pra vocês verem melhor. Certo? Agora, o outro bolsinho, a mesma coisa. Vou posicionar ele ali na parte de cima. Bem retinho. E faço essa costura pra ele não sair do lugar, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Já aproveito pra fazer essa costura pra segurar o bolsinho. E já temos o nosso bolsinho preso. Pessoal, eu peguei o meu molde, dobrei ele no meio. Vim aqui, ó. Posicionei ele aqui na parte do meio. Posiciono direitinho pra não ficar torto. Peguei a minha caneta fantasminha e risquei aqui na volta toda. Aí, eu já tenho o formato desse bolsinho certinho pra passar a costura aqui, certo? Aqui, como é plástico, eu já estou vendo ele aqui. Então, eu vou passar a costura aqui na parte de cima. Prontinho. Já passei a costura em toda a volta do plástico e aqui do bolsinho. Na parte de trás, pessoal, ó, fica desse jeito, tá vendo? Tudo bem costurado. E não vai ficar torto essa carteirinha. Ela vai ficar certinha. Pessoal, agora nós vamos fazer uma abinha pra fazer o fechamento dessa peça, né? Pra ficar mais bonitinha ainda. Aqui, eu cortei um pedaço de tecido de 21 cm por 7, tá? Aqui é vocês que vão mandar como que vocês gostam das abinhas. Vocês podem fazer de montana também, que vai ficar bem bacana. Já fui lá no ferro, estruturei a metade desse tecido, ó. Passei bem pra grudar. Agora, eu vou virar ele aqui, ó, frente com frente. E vou fazer o molde com o papel. Já fiz o molde de papel, e esse daqui, ele tem 9 de altura, ó, 9 de comprimento, por 3,5 de largura, certo? E cortei aqui na pontinha, só pra facilitar esse molde. Aí, eu pego, posiciono ele aqui nas costas desse tecido. Deixo aqui, ó, frente com frente. Posiciono ele aqui, e vou riscar ele com uma caneta. Prontinho, pessoal, já fiz a marcação desse molde. Agora, eu vou passar uma costura aqui, aqui, e aqui. Nessa parte aqui, eu não vou passar, porque nós vamos desvirar depois. E essa costura precisa ser pequenininha. Prontinho. Agora, eu vou cortar todo esse excesso de tecido. Corto as quinas também aqui, pra não ficar essa sobrinha. E agora, nós vamos desvirar essa abinha. Já desvirei. Agora, com a ponta da tesoura, eu vou jogando todos esses cantinhos lá pra fora. E ele vai fazer esse formato que eu deixei. Vou lá no ferro, e vou assentar também essa nossa abinha. Já passei, pessoal. Agora, eu vou fazer uma costura na bordinha dessa peça. Prontinho. Costurinha feita, e já temos a nossa abinha. E pra essa peça, pessoal, eu vou utilizar o botão Ritos. Super fácil de colocar, e eu vou colocar ele no final. Pessoal, agora, vamos montar essa peça. Tenho aqui aquele tecido principal, com a tecido de fora, que está estruturado aqui na manta. O que a gente vai fazer? Vamos pegar esse tecido que já estão com os bolsinhos, e vamos posicionar ele aqui, ó. Bem certinho. Vou certificar, vamos certificar que aqui, ó, ele tá pegando todas as laterais, que não vai sobrar e nem faltar, certo? Quem tem essa cola em spray, vai usar aqui, ó, na manta, tá bom? Quem não tiver, não tem problema. Como eu tenho essa cola, eu já passei aqui, e já tô grudando o tecido na manta, certo? Feito isso, o que a gente faz agora? Passa uma costura em cima dessa outra costura que nós fizemos, ó. Nós vamos passar aqui essa outra costura. Pessoal, quem não tiver essa cola que eu mostrei no spray, pode colocar vários clipezinhos aqui em volta, pro tecido não andar, tá bom? Agora, nós vamos passar a costura em toda a volta. Com muita calma, e seguindo exatamente esse formato que nós fizemos. É uma peça super rápida e fácil de fazer, né, gente? O acabamento dessa peça vai ser com viés. Prontinho, já finalizei a costura, e olha como ficou. Agora, eu vou cortar em volta, e vou tirar todo esse excesso de plástico, de tecido, todo o excesso. Não é pra cortar a costura, viu, gente? Ó, pra deixar no máximo assim, ó. Feito isso, pessoal, temos essa linda pecinha, ó. Ó, super retinha aqui no meio, super certinha. Nós vamos dobrar ela agora, e eu vou escolher aonde eu vou posicionar a minha aba. Se é desse lado, ou desse lado aqui, certo? Então, eu quero que essa daqui seja a frente da minha peça. Então, eu vou pegar a minha abinha, e vou colocar ela aqui, ó. Vou costurar a minha aba aqui, certo? Ela vai ficar aonde tem o bolso de plástico. Eu vou fazer o seguinte, vou dobrar essa peça, ó. Dobro ela aqui. E faço a marcação desse meio. Fiz a marcação com a caneta. Não é pra cortar. Agora, eu centralizo a minha aba aqui, ó. Bem certinha. E passo a costura. Prontinho. A minha abinha já está no lugar. Feito isso, nós já estamos acabando a nossa peça. Não falei que ia ser rápido? O acabamento dessa peça, eu vou fazer com o viés também. Então, o que que eu faço? Ó, posiciono o meu viés aqui, e passo a costura em toda a volta. Então, vamos começar. E aí E assim ficou pronto. 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 Pessoal, não falei que vinha coisa linda por aí? Olha que pecinha mais linda, mais fofinha, gente. Com essa estampa tá super delicada. Na parte de dentro, olha essa abinha, gente. Muito linda, né? E super flexível, fácil de abrir e de fechar também. Na parte de dentro, olha como ficou, minha gente. Linda demais, né? Aqui tem esse bolsinho de plástico cristal pra guardar as moedinhas, o dinheiro. Enfeitei o cursor pra agregar mais na peça, né? Pra deixar mais fofurinha. E aqui do outro lado, nesse bolsinho, ficou os documentos. Cabe identidade, cabe carteira de motorista. Se vocês quiserem essa peça aqui, pessoal, pode ser tanto para adultos quanto pra crianças também, viu? Super legal, né? E uma pecinha linda e diferente aí pras crianças também, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos. Um beijo, até o próximo passo a passo!